Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rômulo Costa e hoje eu tô aqui em livramento na Paraíba. Na onde? No sítio da Marisette. De novo. Tô aqui de novo depois de cinco meses. Eita, olha o cavalo. Depois de cinco meses voltei aqui pra mostrar o antes e o depois pra vocês. Do que quando choveu, quando teve a chuva e agora na seca. Olha o Irandilson, andando com o cavalo aqui, ó. Esse é o peão. Eita, será que é bravo? Bom, antes de tudo se inscreve no canal, deixe seus comentários. No final respondo pra vocês, tirar suas dúvidas, deixe novas sugestões. Tá bom? Pros próximos vídeos. Vamos lá, vamos ver o que vai ser aqui hoje. Agora pensa numa coisa muito legal. Estar no meio dessa seca toda e tomar uma aguinha de coco. Vai? Belícia e docinha. Ó, coqueiro carregado, ó. Agora vamos passar pro lado de lá da seca. Vamos lá. Olha. Rapaz, viu? A técnica. Como é que eu faço? Vem aqui, João. Vamos lá. A minha bicha é mole. Vem aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, a periquita. Vai, Sam. Olha, Sam subindo. Olha, a clã é treinada. Olha, com o verde da água treinada. Poxa Maria. Toma aí, ropa. A gente atravessou pra ver esse sítio que tem muito verde. Tem um açude aqui. Então eles regam tudo com a água do açude. Então acaba tendo bastante fruta, né? Verduras, legumes. É bem legal. E aqui, olha a diferença do boi. Porque tem a água. Porque tem o pasto. Olha como ele tá gordo. Não é? Vamos voltar pra lá agora. Lá pro sítio da Marisete. Era tudo verde. Olha isso. Seco, 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 seco. Ali, aqui já é Recife. Já deixa de ser Paraíba, né? O estado da Paraíba e começa Recife. E é... Aqui é a cidade de livramento. Então assim, do ladinho, no final do sítio, já é Recife. Pernambuco. Pernambuco. Recife não. Pernambuco. Olha a diferença. Tudo verde, agora tudo seco. Olha isso. Aqui é novo, foi construído. E o cavalo vindo. Olha. Vamos ver a casa da Marisete de novo. Vamos ver como que tá agora. Olha. Agora eu vou subir lá no cavalo, pra vocês verem. Oh, não! Ahn? Por ali? Tira a foto aqui que eu estou filmando Essa é a estrada que leva de volta à cidade de Livramento Bom, é isso aí galera Assim foi a nossa visita aqui no sítio da Marisete Em Livramento, na Paraíba Que fica aí 3 horas e meia de João Pessoa 280 quilômetros, né? Espero que vocês tenham gostado Que tenha dado para matar a saudade aqui desse lugar Que é muito bacana Essa cidade que é muito incrível Gostou do vídeo? Curta, deixa o seu comentário Se inscreve aqui no canal Tá aqui ó, se inscreve, não esquece Me siga nas redes sociais E até a próxima Valeu!